Oi gente, eu sou o Rafa da Central de Relacionamento do Melhor Envio. Agora o lojista da Amazon Marketplace vai ter a oportunidade de instalar a nossa ferramenta através de um plugin da Chrome Web Store, que é a loja online do Google Chrome. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como isso pode ser feito. É bem simples de usar e esse processo vai te poupar um bom tempo, já que não vai ser necessário preencher manualmente os valores das tabelas de frete. Bom, o primeiro passo vai ser acessar a loja online do Chrome. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aqui no campo de pesquisa a gente digita o nome do plugin, que é Melhor Envio, Amazon Marketplace. Ele vai abrir, depois a gente clica em Usar no Chrome, vai verificar e vir essa mensagem aqui. Ele pode ler e modificar todos os seus dados nos websites que você visitar. Estando de acordo, clique em Adicionar Extensão. Vai vir outra mensagem dizendo que a extensão foi adicionada ao Chrome, olha só. Esse ícone ficará visível quando a extensão puder agir na página atual. Gerencie suas extensões clicando em Extensões no menu Ferramentas. Tá lido então, o plugin foi instalado aqui, à direita da barra de endereço do navegador. A gente vai clicar nesse ícone do Melhor Envio, então, pra adicionar essa extensão. Aqui diz que eu não tô logado na conta Amazon, então vamos lá. É só clicar em Efetuar Login. Vai abrir uma nova aba no meu navegador direcionando a conta. Bom, já tô no meu perfil, então vamos ver o que o ícone nos diz novamente. Olha só, é preciso acessar o painel de configurações de envio para criar um novo modelo de envio ou editar algum já existente. Vamos clicar então. Tá aí, entramos no painel. Agora a gente clica nesse botão aqui e vamos criar novo modelo de envio. Pode deixar sem nome, que depois que a gente baixar a tabela, o nome vai ser alterado automaticamente para melhor envio, mais o número do CEP que você colocar. Vai carregar um pouquinho e um novo modelo foi criado. Agora a gente clica de novo lá no nosso ícone, ao lado da barra de endereço. Dessa vez a gente vai ter que inserir o CEP de origem de onde as nossas mercadorias vão ser enviadas. Vamos colocar esse aqui. Aqui no canto diz, saiba como adicionar entrega expressa. Isso por quê? Porque agora a gente vai gerar as tabelas para os objetos no formato padrão, econômico. Nesse link vai abrir um artigo explicando direitinho como a gente vai colocar esse formato expresso. Já já eu explico melhor para vocês como isso funciona. Depois a gente clica em avançar. Em seguida vai perguntar, alguma das dimensões, altura, largura ou comprimento dos seus pacotes ultrapassa 70 cm? Não ou sim. Aqui eu vou clicar em não e depois em avançar. Mas caso você tenha objetos que ultrapasse e for clicar em sim, vão ser geradas as tabelas de valores para esses objetos. Essa diferença existe porque os correios passaram a cobrar uma taxa de 20 reais para objetos em que algumas das medidas, seja altura, largura ou comprimento, for superior a 70 cm. Então essa divisão de valores se deu da seguinte maneira. Volumes com até 70 cm em duas modalidades, padrão expresso, e volumes com medidas maiores de 70, também nas formas padrão expressa. Entendido? Então vamos continuar. Eu vou clicar em avançar, vai aparecer a mensagem para aguardar o carregamento. Depois esse outro modal. Verifique se os dados foram preenchidos e clique em salvar. A gente clica em ok e depois vamos ver se os dados foram preenchidos corretamente. A Amazon divide essa tabela por estado, entre interior e capital. Então vão ser 53 regiões com seus prazos de entrega e custo de frete. Olha só. Esses valores são divididos por pedido, uma espécie de valor fixo a pagar, e por quilo, que é um valor variável de acordo com o peso do seu objeto. Lembrando que quem faz a conta final do valor do frete é o sistema da Amazon. Olha só, depois do seu modelo de envio, vai ficar com esse nome aqui. Melhor envio, o CEP, e para objetos menores de 70 cm. Lá embaixo a gente encontra a forma expressa. Ela não vem com as regiões preenchidas automaticamente, como aconteceu com o envio padrão. Então a gente vai ter que incluir cada região manualmente. Aquele link que a gente viu, o artigo sobre a entrega expressa, explica direitinho como se faz. Está aqui na descrição do vídeo também. Então vamos clicar nesse quadradinho aqui em entrega expressa. Aqui só existe uma área preenchida, chamada Brasil. Vamos clicar em Alterar. Daí vai abrir essa tela aqui. A gente vai tirar a seleção do Brasil, e depois clicar em cada estado, e adicionar separadamente as opções Capital e Interior para cada um. Olha só como a gente vai fazer. Vamos começar pela região Sudeste. A gente clica em Espírito Santo, Capital, e depois OK. Em seguida, volta para outra tela, a gente adiciona uma nova regra de envio. Vai abrir a mesma tela, a gente clica em Espírito Santo de novo. A Capital já vai estar pré-selecionada, então a gente clica em Espírito Santo Interior. OK de novo. E assim a gente vai fazer com todos os estados. São 53 regiões para preenchimento. Quando todas estiverem preenchidas, a gente clica lá no ícone do melhor envio, na barra de endereço, coloca novamente o CEP. Daí essas regiões que você preencheu já aparecerão automaticamente preenchidas, olha só. Lembrando que caso você tenha em sua loja objetos maiores de 70 cm, é preciso fazer todo esse processo de novo. Criar um novo modelo de envio, com forma expressa também, mas dessa vez vão vir os preços de acordo com aqueles objetos. Outra coisa importante. Os valores gerados não incluem custos com serviços adicionais, como valor segurado, aviso de recebimento, mão própria. No manual em texto, a gente explica direitinho cada um desses serviços. Agora um outro passo. Os modelos de envio devem ser associados aos produtos cadastrados pelos vendedores. Aqui na central do vendedor Amazon, a gente vai clicar nessa opção, inventário. Depois, gerar inventário. Em seguida, vai abrir um painel com todos os produtos listados. A gente vai no produto, clica aqui no canto, no botão alterar. Depois, vão abrir todas essas opções. Na opção oferta, a gente vai poder alterar o modelo de envio. Vamos mudar para aquele que a gente recém cadastrou, que é o melhor envio acompanhado do nosso CEP. Ele está aqui. Depois, ainda na mesma barra e mais informações, a gente vai inserir o peso do envio. Gente, isso é muito importante. Esse é o principal passo para que você tenha êxito em todo esse procedimento. O peso de envio que você vai cadastrar aqui vai ser o peso cúbico, e não o peso real, o peso físico. Mas como ele é calculado? É através dessa fórmula aqui. O comprimento vezes a largura, vezes a altura, dividido por 6 mil. Essa é a fórmula feita pelos correios. O resultado que você chegar vai ser o peso cúbico da sua mercadoria. Esse cálculo é chamado de cubagem. Então, coloca o valor que você chegou aqui, e depois, lá embaixo, clique em salvar e finalizar. Prontinho. Agora o seu cliente vai poder utilizar os nossos fretes através dos correios. Como esse modelo de frete é calculado por região, a gente teve que calcular uma média mínima de custo de frete para cada região com o melhor envio. Mas não se preocupe, na grande maioria dos casos, o frete através do melhor envio foi mais barato que o preço padrão da Amazon. Como essa é uma integração simples, as solicitações de compra ainda não são integradas com o sistema melhor envio. Você vai precisar ir lá na sua conta e realizar o preenchimento da etiqueta pela calculadora. Na descrição tem o link para você efetuar seu cadastro, caso ainda não tenha. E qualquer dúvida, o nosso suporte está sempre disponível para te ajudar. Por hoje era isso, e até o próximo vídeo, gente! Tchau!